Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós vamos falando de um trabalho, gente, que merece todo o nosso reconhecimento e respeito, que é o trabalho do Lions Club aqui de Três Lagoas, uma entidade sem fins lucrativos e que encabeçou uma campanha aqui em Três Lagoas para arrecadar produtos, materiais para as famílias que foram atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Para a gente falar sobre esse trabalho, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Luiz Eduardo, que é o presidente do Lions Club, e a Neuza Aparecida Figueiredo, que é a voluntária. Eu quero agradecer a presença de vocês por ter aceito o nosso convite. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Nós do Lions Club que agradecemos, né? Meu nome é Eduardo, presidente, a secretária do Lions Club, né? Que é a companheira Neuza. E realmente foi um trabalho muito gratificante, né? Não somente por podermos ajudar pessoas que estão necessitando, mas para podermos dar oportunidade. Muitas pessoas chegaram no Lions nos agradecendo pela oportunidade em ser voluntários. Olha só para você ver o tamanho do coração da população de Três Lagoas. Então, assim, a oportunidade que faltava, o Lions abriu a porta, né? Eu sempre costumo dizer, nós, os leões, somos o guardião do Lions Club. Porém, o Lions Club é uma casa da sociedade, desde que seja para fins sociais, né? Então, assim, foi muito legal. E eu queria só apontar que tudo isso começou numa convenção que estávamos em Dracena, eu e a secretária Neuza. E nós estávamos com uma visita internacional, com um companheiro lá da República Dominicana. Então, a governadora, ele queria saber como que funciona, como que está. Fala com um companheiro lá no Rio Grande do Sul. E quando nossa governadora ligou para o governador de lá e falou, Companheiro, como que está? Como que vocês estão trabalhando aí? Como que está o empenho? E ela teve a seguinte resposta. Companheira, nós não estamos trabalhando. O nosso clube, as nossas casas estão todos debaixo d'água. Nós contamos com o trabalho de vocês agora. E aí ela conclamou para que todos os Lions Club se empenhassem nessa missão de arrecadar, de polo arrecadador, de chamar a sociedade para poder participar. E foi o que nós fizemos. E aí vocês arrecadaram muitos produtos. Nós estivemos lá, vimos vocês trabalhando, a Neuzinha também, que é secretária do Lions, dessa diretoria, e voluntária também. Pessoal arregaçando a mangas, né, Neuzinha? Dedicando parte do seu tempo para estar ali recebendo, separando materiais, porque foram muitos produtos arrecadados, né? Sim, bom dia, Ana Cristina. Obrigada pela oportunidade. E é um prazer imenso estar aqui falando em nome do Lions Club Três Lagoas. A toda a nossa sociedade foi um trabalho, assim, muito, mas muito gratificante. Recebemos a ajuda de várias outras entidades, todas elas, religiosas, associações, né, de Routres, Hortarates, a maçonaria, todas essas pessoas, todos, toda a sociedade foi. As igrejas, todas elas pedindo aos seus fiéis que levassem tudo isso para o ponto de coleta, né, que foi o Lions. E nós fomos muito felizes, né, e ficamos muito agradecidos, porque realmente o clube ficou pequeno. As doações, principalmente comida, principalmente água, né, que os nossos irmãos estão mais necessitados, e todos os leões abraçaram a causa. Uns mais, outros menos, né, porque alguns estavam doentes, outros estavam viajando, mas teve uma galera que realmente, uns companheiros, assim, fizeram a diferença, entendeu? Trabalharam a finco todo dia, toda a noite, foram até 10 horas da noite, foi uma ação muito bonita. E agradecer também todas as transportadoras, não vou nomeá-los aqui, porque foram muitas, né, todas elas se colocaram à disposição, né, através dos companheiros, dos leões, que conheciam essas empresas, tinham algum amigo, algum parente, e todas elas vieram nos ajudar. Foi uma ação, assim, mil por cento. Nossos irmãos gaúchos merecem. O Lions, na verdade, acabou sendo um ponto de concentração para o recebimento de todos os materiais, né? Muitas pessoas, conforme a Neuzinha diz, acabaram levando no Lions Clube, porque tem a sede, tem seu espaço, né, Eduardo? Sim, além de ter sido um polo de arrecadação, nós fomos os responsáveis por evocar para que toda a sociedade participasse. Então, partiu da gente ali, nós estávamos lá em Dracena ainda, e a Neuza já começou a mandar mensagem nos grupos ali, né, dos amigos, todos nós fazendo ali, e todo mundo abraçou. Nós estávamos em Dracena, Ana, pra você ter ideia, no sábado. No domingo, lá já estava tomado de material. Foi uma coisa, assim, surpreendente, como que a sociedade, né, de Terragostas, tem vontade de ajudar. Isso é muito bom, né? E muitas pessoas voluntárias, nossa, é um número incrível de pessoas solidárias com a causa. Então, tinha pessoas que iam lá pra fazer a doação e já aproveitavam e ficavam. Ah, né, eu vou ajudar também vocês a fazer triagem, a empacotar. Então, foi muito legal mesmo. A gente vê o tamanho do coração dessas pessoas, o tamanho do coração do Lions, de um leão, né? Vocês têm uma estimativa de quantos produtos vocês arrecadaram, a quantidade, em volume? Ana, nós arrecadamos mais de 10 caminhões, fazendo uma previsão de que 30 toneladas por caminhão, então, foram, assim, mais de 300 toneladas de mantimento. Entre alimento, material de higiene, limpeza, roupas, água, né? Remédio. Então, mostra que a sociedade participou. Ah, inclusive, tivemos também colaboração de cidades vizinhas. Pereira Barreto recebeu doações e vieram trazer pra nós aqui, pra quem encaminhasse, vamos levar pra Rio Grande do Sul. E material dentista, né, também. Vários tipos de materiais, de tudo, as pessoas doaram. Foi incrível, é, teve um dentista muito querido aqui de Três Lagoas, ele se aposentou e ele deu todo o material da clínica dele. Sério? O consultório inteiro. Foi lindo, lindo, lindo. Precisamos de uns oito homens, né, pra levantar, depois veio até uma empilhadeira, porque é muito pesado. Recebemos fogões. Que legal. Nós temos satisfação desse consultório, ele vai ser encaminhado ao Lions Club de Novo Hamburgo, lá chamado Hospital Visão. É um hospital, então eles vão montar esse consultório lá com companheiros que estão lá, que são dentistas, pra atender a sociedade carente ali de uma forma voluntária, sem cobrança. Que bacana. Quem é esse dentista? Vocês podem falar? Não podem, ele não... Desculpa, ele pediu que não. Ele não falasse. Mas é legal, a gente sabe que as pessoas que fazem doação de coração, essas pessoas não gostam de desaparecer. Mas eu acho importante a gente enaltecer o trabalho de algumas pessoas, a ação de algumas pessoas, que vão lá, né, faz você ver, a pessoa deu todo... Isso é muito legal até pra gente divulgar, pra parabenizar essas pessoas, mas a gente sabe que quem quer doar mesmo, ele faz ali de coração, quietinho, né? Eu acho que tem até um significado maior. Como ele doou o consultório, ele doou o que é vida dele. Ele construiu sua vida com aquele consultório, agora ele tá falando, eu tô doando a minha vida, para que outras vidas sejam atingidas pelo material que até agora me serviu. Que legal, bacana. Parabéns a esse dentista, né, que não teve o nome revelado. Gostaria muito até que a gente fizesse uma reportagem com ele pra falar dessa ação, que isso é muito bacana. É uma pessoa que não quis se aparecer, enfim, isso é muito bom. E vocês já sabem quais são as outras cidades que receberam esses produtos que foram arrecadados aqui de Três Lagoas? Sim, foi em Novo Hamburgo, Gravataí recebeu, Eldorado, né? É Canoas, Eldorado Sul, Taquari, foi ontem, e Gravataí. São as cidades que receberam todas as doações. Vocês acompanharam, inclusive, foi feito todo o monitoramento, que isso é muito importante, inclusive, até pra prestar contas, né? Pra que a sociedade saiba, ó, será que o produto que eu doei chegou lá, foi pra onde, qual que é a destinação? Então, chegou. Existia um grupo específico do Lions Club, que tava responsável por esse traslado de materiais. Então, assim, tem um grupo nosso do Lions, que registrou todo, não só a contratação, né, a busca pelo apoio da transportadora, mas também o destino que ela tomou e até a cidade que ela chegou. Né? E esse grupo ficou de reportar pra nós aí depois, através de um relatório. E aí vai chegar pra nós certinho, é a quantidade, pra onde foi. Fotos. Fotos, né? Fotos nós já temos algumas, alguns vídeos também. Isso é muito importante, gente, prestar contas, até pra que a sociedade saiba, olha, realmente chegou, porque a gente vê que, infelizmente, em alguns lugares, algumas pessoas acabam tendo atitudes que a gente acha totalmente, que é totalmente errada, não que a gente acha que é totalmente errada, acabam desviando aí os produtos que deveriam chegar pra quem realmente precisa. E a gente parabeniza o Lions Club de Três Lagoas. Enfim, a sociedade, do modo geral, quantas pessoas ajudaram, quantas pessoas colaboraram, vocês já encerraram as arrecadações. Sim, já encerramos. E legal você falar nisso, Ana, até não somente nessa questão de desvio, na questão de uso indevido pro destino pra qual foi destinado, né? Mas, assim, também algumas pessoas que utilizaram do momento pra uma aparição pessoal, pra um futuro, uma futura, um futuro uso, né? Nem benefício próprio. O que eu tenho pra falar é que, assim, nós do Lions não temos como impedir essas coisas, nós não temos como fazer essa previsão, mas, assim, lamentavelmente, né? O que nós podemos fazer, Ana, é pedir pra que Deus perdoe essas pessoas e que amenize na hora de pesar a mão, porque essas pessoas prestam contas, na verdade, não é conosco aqui, né? É num outro campo espiritual, né? Mais elevado, infelizmente, né? E, assim, sei lá, de repente, essa pessoa passando por uma situação dessa, às vezes, consiga fazer com que seu coração lhe volte, né? Assim, a olhar realmente pela necessidade também dos outros e a sua um pouco menos. Foi importante você tocar nesse assunto. Eu não queria nem comentar, enfim, porque às vezes acaba até manchando a imagem de todo um trabalho que foi feito e até minoria, mas, infelizmente, algumas pessoas se aproveitando dessa situação, tirando proveito, pré-candidatos, indo lá, tirando foto, fazendo vídeo. Gente, pelo amor de Deus, é uma ação social. É o que a gente falou no caso desse dentista, quem ajuda não quer se aparecer, não quer... E, infelizmente, algumas pessoas, alguns pré-candidatos aí, querendo tirar proveito da situação. Não só aqui em Três Lagoas, a gente viu isso no Brasil afora, querendo se promover pessoalmente. É lamentável esse tipo de atitude, esse tipo de situação. Pessoas aproveitando uma catástrofe da desgraça dos outros pra poder se promover. Ah, estou ajudando, estou fazendo, eu sou bonzinho. Tudo por conta de candidatura. É lamentável isso, enfim, mas a gente deixa isso pra lá, é o que você colocou muito bem, né? Depois essas pessoas vão acertar as contas com Deus. Mas o importante é o trabalho de vocês, da sociedade, das pessoas do bem, que são voluntários, que estão ali, pra realmente ajudar. Que esse é o papel do Lions Club, né, Eduardo? Exatamente. O nosso papel não é outro, senão o fim social. Então, o Lions ali, algumas vezes, alguma pessoa vai olhar e falar Ah, mas teve um baile ali na frente do Lions. Não, é do Lions. Nós locamos, mas as nossas atividades... Nós locamos pra poder nos manter, né? Mas a atividade, fim do Lions, é o serviço social, ajudar a sociedade com o trabalho voluntário. Ou seja, nós doamos o nosso tempo, doamos a nossa mão de obra pra que as coisas aconteçam. Então, sempre nós vamos estar em busca de uma cesta básica, em busca de fraldas, de leite, gelatinas. E nós temos os locais onde a gente sempre vai fazer a entrega. Então, muitas vezes, nós promovemos alguns eventos, é com esse fim. É o fim de arrecadar pra que seja repassado pra algum órgão, alguma entidade que, às vezes, nos procuram também. Olha, tem como fazer uma campanha do leite, da gelatina? E aí, a gente se empenha pra que isso aconteça. Isso é muito bom. Vocês hoje, tem quantas pessoas que fazem parte do Lions Club aqui de Três Lagoas? Hoje nós estamos em... Com voluntários. 19 voluntários. 19 companheiros. E o que vocês têm feito? Além dessa campanha agora, que tomou uma proporção muito grande, o trabalho de vocês, ele é de rotina, é constante? Olha, Ana, nós fizemos parceria com várias entidades, entre elas, três entidades do senhor Eurides, né? Que é parceiro do Lions Club, Sindicato Rural, Senar. Então, trouxemos, através do Sindicato Rural, que acionou o Senar, dois cursos pra sociedade. Um curso de cultivo de plantas medicinais, onde ensinar a pessoa não só a manusear, mas preparar e deixar ponto de comercialização. E o outro curso de cultivo de horta, ensinando a pessoa não somente fazer uma horta de uma forma, assim, bem organizada, não somente pra sua subsistência, mas que a pessoa também produzisse pra venda. Então, assim, foram dois cursos importantes que nós fizemos, juntamente com essas parcerias, e muitas outras. Agora começa o cultivo de mil mudas de árvore, vai ser no nosso Lions Club aqui na Rua João Silva, né? Mas quem vai estar fazendo são as entidades ali, as empresas representadas pelo Eurides, e também acho que Prefeitura vai estar empenhada ali e tal. Até fizemos o lançamento lá na Circular da Lagoa, onde o Eurides chamou vários segmentos da sociedade, promotoria pública, alguns políticos, pra poder ir lá e recepcionar. Por quê? Porque vai atingir a todos. Então, assim, o Lions tá sempre procurando fazer um trabalho social, junto com aquele pessoal do bairro Ocupação, lá. Então, a gente tá sempre fazendo com a Vanessa, que é a responsável, né? Foi feito um baile pra arrecadar, pra que a gente fizesse um jantar, né? Outro grupo que trabalha muito em prol das pessoas que ele precisa. Então, assim, o Lions cedeu o clube para que fosse feito, e nós também participamos de alguma forma, um jantar onde eles levaram uma ceia de Natal pra mais de mil pessoas, né? Que legal. É, pras pessoas que precisam. E, assim, nós vamos estar sempre fazendo o nosso trabalho. E quem quiser ser um voluntário do Lions, como que funciona? A pessoa se apresenta, ela manifesta o interesse, né? Pra algum de nós, nós falamos que nós apadrinhamos essa pessoa. Então, eu vou lá, apresento essa pessoa para os demais companheiros. Obviamente que ele passa por um crivo, pra saber. Porque o Lions não precisa de sócios, o Lions precisa de mãos. De mãos amiga e de mãos de trabalho, né? Olha, realmente tá disposto a trabalhar? Quer fazer parte da causa social? A pessoa passando por esse crivo, ela já é colocada no Lions. Que maravilha. Hoje você falou, são 19. É um número bom? Precisa de mais? Olha, é um número bom. Mas, assim, como a gente fala, quando a gente fala de companheiros, a gente fala de mãos trabalhando, quanto mais pessoas trabalhando, mais o serviço rende. E mais ideias surgem, mais ações são promovidas. A Neuzinha, inclusive, tá ali, né? Como secretária e uma voluntária sempre, né, Neuzinha? É. Agora eu estou ajudando, né, o nosso presidente, que quando eu fui presidente, ele era o meu secretário. Agora nós invertemos, né? Mas nós, eu e Eduardo, e mais alguns, nós somos chamados de os leões de jubalarga, né? Porque o Lions é um leão olhando para o passado e o outro olhando para o futuro, não é isso? Então, o passado sempre é muito importante, porque o Lions tem 68 anos, a minha idade. Então, muitas pessoas da sociedade, né, passaram lá no Lions, deixaram lá sua marca, deixaram o seu trabalho, o seu suor, né? A sua vontade de ajudar. Nós temos fotos antigas mesmo lá, e nós temos que continuar levando essa ideia, né, para a sociedade e mostrar que o Lions, no mundo inteiro, ele tem 106 anos, né? Estamos em 212 países, trabalhando para a sociedade, como as outras associações também, né? Então, estamos aqui nessa luta para continuar. E queremos que os novos também assumam, né, que tenham essa responsabilidade, que possam passar por tudo que nós passamos, tesoureiros, secretários, né, presidente, coordenador de comissões, e vai aprendendo um pouquinho, né, para que possa cada vez mais o serviço ser honesto, né, levar para a sociedade uma associação honesta e amiga. E sempre que precisarem de nós, nós estaremos lá para ajudar. Eu sempre falo da importância dessas entidades, das instituições, né? Muitas vezes o governo não dá conta, o governo de um modo geral, de fazer as ações que são necessárias, e as entidades vão e abraçam e ajudam, né? Exatamente. E sempre a gente faz isso, realmente, assim, já nem vinculado a questões governamentais, na questão social mesmo. Não somente o Lions Club, né, mas também os Routers Club, as lojas de maçonaria, os meninos que são os Demolay, que estão novos, né, mas estão extremamente prestativos. Enfim, nosso trabalho é realmente fazer alguma coisa em prol da sociedade, para que seja de forma marcante, sabe, Ona? Porque para que chegue, por exemplo, uma família que às vezes não tem o alimento, para que chegue uma cesta básica até essa família, né? Às vezes está faltando uma roupa, um calçado, e assim, para que nós possamos ajudar todas as vezes que vem nos pedir, para você ter uma ideia, nós no Lions, nós tínhamos cadeiras de roda, muletas, e infelizmente a gente emprestava e depois não foi restituído, não nos foi devolvido, perdemos, mas assim, sempre a gente está em busca de cadeiras de roda, desse tipo de material, porque se alguém precisa, já sabe que é no Lions que vai buscar, né? Então a sociedade, já estamos fazendo, já é um pedido, né? Quem tiver esse tipo de material que às vezes não estiver utilizando e quiser tornar útil, pode deixar lá no Lions Clube, vai ser muito bem utilizado, sempre tem pessoas precisando e que não pode comprar, não pode alugar. Sempre foi uma referência nesse tipo de atendimento, né, Laios? Isso é muito bom. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a Margarete Lopes está mandando um abraço para a Neuzinha, para a Nalda, são mulheres que doaram o seu templo para a arrecadação do Lions, né? Ela esteve lá, inclusive, na Conferência Vicentina, eles também arrecadaram. Olha aí, bacana, o pessoal reconhecendo o trabalho do Lions, isso é muito bom, né? Esse reconhecimento. E a gente quer agradecer, viu, o Eduardo, a Neuzinha, pela presença de vocês, por essa prestação de contas, por esse trabalho. É importante a gente ressaltar que o trabalho de arrecadação já foi concluído por parte do Lions Clube, lá não adianta levar mais, né? Todos os produtos ontem, inclusive, foi a última carreta que vocês enviaram, né? A última carreta. Então, agora, o trabalho para lá, para o Rio Grande do Sul, essa arrecadação por parte do Lions já está concluída. Parabéns pelo trabalho de vocês, que mais pessoas possam fazer esse trabalho, que a Neuzinha, o Eduardo faz ali, totalmente voluntário, né? Sem, querendo se promover, mas pensando realmente no próximo, e é muito importante o trabalho de vocês. Obrigada, viu? Ana, somos nós quem agradecemos, vamos estender esse parabéns que você nos deu a todos os nossos companheiros que trabalharam, a todas as pessoas voluntárias, inclusive a senhora Nalda, essa outra que você citou, a Margarete. Então, assim, nós vamos estender esse parabéns a todas essas pessoas, as pessoas que colaboraram, que doaram, as transportadoras que levaram, os motoristas que foram abençoados no seu destino, saíram daqui, chegaram com saúde, graças a Deus. Então, assim, o parabéns vai para todas essas pessoas. Muito obrigado também a você pelo espaço que está nos cedendo, e como disse, o Lions, ele é uma casa da sociedade, está de porta aberta para você e para qualquer segmento da sociedade. Obrigado, viu? Obrigada também, viu, Neuzinha? Ai, obrigada. E eu fico emocionada porque toda a sociedade, né, as pessoas, elas se doam e isso é muito legal. E eu fico muito agradecida, agradecida muito, muito mesmo a todas aquelas senhoras que eu conheci, pessoas humildes, pessoas simples, trabalhadoras. E muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de nós. e obrigada, Rádio, por essa oportunidade. Sempre à disposição, o Grupo RCN está sempre à disposição para o Lions e para todas as outras entidades para mostrar esse trabalho social que essas entidades sérias fazem em prol da sociedade, né? Isso é muito bom, esse trabalho que o Lions Clube de Três Lagoas tem realizado. A gente está sempre à disposição. 7h44 agora, 7h44min. 8h44min. 8h44min.